Salve galera, domingão de manhã, mais um rolê dos caveiras radicais, partiu, water trekking, beleza? Ponte alta pra você, serão 3 horas de cachoeira, aliás, 3 horas de percurso, 4 cachoeiras, muita água e muita aventura. Quer curtir? Então vem com a gente! Aaaaaaah! O Grito de Guerra! O Grito de Guerra! Abre a água! Abre a água! Abre a água! Caveira, o que o pessoal está fazendo agora? Uma camuflagem dos caveiras radicais que protegeram os bichos. Vamos, galera! Aqui é o seguinte, barro é o melhor processor natural que existe e repelente também, né? Viu com esses olhos de gato? Vamos lá, pessoal! Vamos, galera! Aí, pessoal! Tem muita gente em Avaré que não conhece e diz que não tem cachoeira em Avaré. Só uma matéria no jornal que existem 70 quedas em Avaré. E hoje eu vou mostrar pra vocês quatro peças em um dos water tracks que os caveiras radicais fazem. E essa é a primeira. Se liga aí! Então, pra você que ficou em casa comendo uma pipoquinha, assistindo Netflix, se liga aí nessa galera! Vai se salvar! AHHHHH! Hahahaha. Ahahahah! Tchau, tchau. 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 Aí, Caveira, dá um recado pra quem não veio ainda nos rolê aí. Você aí ficou no sofá, perdeu. Quatro cachoeiras, show de bola, a galera super animada. Foi dez, Caveira. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau! 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 E aí, Elielton? Gostou do rolê ou não? Gostei, muito recomendo. É muito bom. Pode voltar ou não? Pode sempre. Pode sempre. É isso aí. Valeu, rapaziada.